A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna Amém Agora que o clarão da luz se apaga A vós nós imploramos, Criador Com vossa paternal misericórdia Guardai-nos sob a luz do vosso amor Os nossos corações sonhem convosco No sono possam eles vos sentir Cantemos novamente a vossa glória Ao brilho da manhã que vai surgir Saúde concedem-nos nesta vida As nossas energias renovar Na noite a pavorosa escuridão Com vossa claridade iluminar Ó Pai, presta e ouvindo as nossas preces Ouve-nos por Jesus nosso Senhor Que reina para sempre em vossa glória Convosco e o Espírito de amor Ó Senhor, sois clemente e fiel Sois amor, paciência e perdão Inclinai, ó Senhor, vosso ouvido Inclinai, ó Senhor, vosso ouvido Escutai, pois sou pobre e infeliz Protegei-me, que sou vosso amigo E salvai vosso servo, meu Deus Que espera e confia em vós Piedade de mim, ó Senhor Porque clamo por vós todo dia Anima e alegrai vosso certo Pois a vós eu elevo a minha alma Ó Senhor, vós sois bom e clemente Sois perdão para quem vos invoca Escutai, ó Senhor, me apresse O lamento da minha oração No meu dia de angústia eu vos chamo Porque sei que é minha vez de escutar Não existe entre os deuses nenhum Que convosco se possa igualar Não existe outra obra no mundo Comparável às vossas, Senhor As nações que criastes virão Adorar e louvar vosso nome Sois tão grande e fazeis maravilhas Vós somente sois Deus e Senhor Ensinai-me os vossos caminhos E na vossa verdade andarei Meu coração orientai para vós Que respeite, Senhor, vosso nome Novos graças com toda a minha alma Sem cessar louvarei vosso nome Vosso amor para mim foi imenso Retirai-me do abismo da morte Contra mim se levantam soberbos E malvados me querem matar Não vos levam em conta, Senhor Vós, porém, sois clemente e fiel Sois amor, paciência e perdão Tende pena e olhai para mim Confirma e convigo o vosso servo De vossa serva o filho salvai Concedei-me um sinal que me prove A verdade do vosso amor A verdade do vosso amor O inimigo humilhado verá Que me destes ajuda e consolo Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Agora e sempre Amém Amém Ó Senhor Amém Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo Amém 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 eu entrego o meu Espírito. Salvai-nos, Senhor, quando velamos, salvai-nos, guardai-nos também quando dormimos, nossa mente vigie com Cristo, nosso corpo repouse em sua paz. Deixai agora vosso servo ir em paz, conforme prometestes, ó Senhor. Pois meus olhos virão vossa salvação, que preparastes ante a face das nações. Uma luz que brilhará para os gentios e para a glória de Israel o vosso povo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Salva-nos, Senhor, quando velamos, guardai-nos também quando dormimos, nossa mente vigie com Cristo, nosso corpo repouse em sua paz. Concedei, Senhor, aos nossos corpos um sono restaurador e fazei germinar para a Messa Eterna as sementes do reino que hoje lançamos com nosso trabalho. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor Todo-Poderoso nos conceda uma noite tranquila e no fim da vida uma morte santa. Amém. Ave, Rainha do Céu Ave dos Anjos, Senhora Ave, Raiz, Ave, Porta da Luz do Céu da luz do mundo exaurora Resulta, ó Virgem tão bela As outras seguem-te à pós Nós te saudamos a Deus E pede a Cristo por nós, Virgem Mãe, ó Maria.